Olá, tudo bem com vocês? Meus amores, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem e hoje é nosso segundo dia de aula, é a nossa aula de matemática, tá bom? E nós vamos rever alguns assuntos que foram dados nessa unidade. Vamos começar relembrando direita e esquerda. Nesse caso, a tia vai se orientar por mim mesma, tá bom? Porque você aí já vai ver de uma outra forma, tá bom? O meu lado direito é esse aqui, o meu lado esquerdo é esse aqui, mas como você está me vendo de frente, então o seu lado direito é esse e o seu lado esquerdo é esse, tá bom? Então vamos nos orientar por mim, certo? Eu trouxe alguns amiguinhos para a gente entender melhor esse assunto. A gente já viu esse assunto antes, mas estamos relembrando para que nós possamos fazer as atividades que virão agora, tá certo? Então, eu trouxe a Minnie, olha ela aqui. Oi! Olá, todo mundo! Eu trouxe a Minnie e a Minnie vai ficar do meu lado direito, do meu lado direito, tá bom? E também eu trouxe a Peppa. Olá, pessoal! Olá, pessoal! A Peppa, ela vai ficar do meu lado esquerdo, tá bom? Então, lado direito da tia Riso está Eu! A Peppa, a Peppa, lado direito, lado esquerdo, lado direito e lado esquerdo, direita e esquerda, certo? Então, nós aprendemos isso, não foi? O lado direito e lado esquerdo. Você vai pegar dois objetos aí na sua casa e a mamãe vai dizer assim, ó, levanta o lado direito. Qual é o objeto que está do seu lado direito? E aí você vai levantar o objeto que está do seu lado direito, tá bom? E quando a mamãe disser o seu lado esquerdo, qual é o objeto que está, e você vai levantar o objeto que está do seu lado esquerdo. Isso vai treinar para você aprender melhor o assunto direita e esquerda, ok? Agora vamos ver um outro assunto. Vamos utilizar novamente a Peppa. Olha ela aqui! Oi! A Peppa está à minha frente. Tá vendo que ela está na frente da tia Riso? Ela está na minha frente? Sim! A Peppa está na minha frente. E aqui atrás da tia Riso tem o quê? O cenário da nossa aula, não é? Todo esse cenário lindo que a tia coloca sempre. Belas paisagens se movimentando, não é? Muito colorido. Estão atrás de mim. Na minha frente está a Peppa Pig. Muito bem! E atrás da tia Riso está o cenário. Muito bem! Agora, quem é que está ao lado da tia Riso? Quem está ao lado? A Peppa! Muito bem! A Peppa está ao lado de tia Riso. Ela ainda está ao lado, né? Se tivesse aqui, ela estaria na minha frente. Se tivesse aqui, ela estaria do meu lado. Do meu lado. Muito bem! E aqui? Ela está onde? Hã? Em cima! Muito bem! E aqui? Onde que ela está? Hã? Embaixo! Em cima! Embaixo! Muito bem! Tchau, Peppa! Certíssimo! Agora, vamos rever longe e perto, tá bom? A tia trouxe aqui, ó, esse dentinho. O que ele está fazendo? Ele está... Dormindo! O dentinho está dormindo. Então, o dente está aqui, ó. Ele está... Perto de mim! Mas se eu pegar esse dentinho e levar ele lá pra frente da minha casa, ele está o quê? Longe! Muito bem! Então, aqui, ó. Perto. Longe. Perto. Longe. Tá bom? Entenderam? Então, vocês também podem fazer esse exercício em casa, tá bom? Vocês vão olhar o que é que tem perto de vocês, assim, na mesa, na sala. E o que é que está lá embaixo, no terraço? Tá longe! Tá vendo como é interessante isso? Muito bem! E, por último, nós vamos relembrar as figuras geométricas planas. Lembram que a gente viu? Quadrado. Olha o quadrado aparecendo aqui. Quadrado. Ele tem quatro lados iguais. retângulo, que também tem quatro lados, só que são lados diferentes, certo? Eles são mais compridos aqui e mais estreitos aqui, tá bom? A medida daqui é diferente da medida daqui. Enquanto que o quadrado, ele é uma medida igual, tá bom? Então, temos também o círculo, que é redondo, uma bola, não é? E ele também está aparecendo aqui. E o triângulo, que tem três lados iguais. Isso faz com que ele chame-se triângulo, porque tri vem de três, tá bom? E aí, você vai realizar as atividades da página 79 até a 82. Um beijão pra vocês. Continuem se cuidando, tá bom? Tchau!